Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, claro, vídeo de meio dia normalmente é do jogo zoeiro ou um react de alguma coisa louca, mas o vídeo de hoje não, porque temos muitas coisas para falar sobre The Last of Us 2, eu estou de headset, a gente vai assistir um vídeo de qualquer jeito que é, obviamente, o novo trailer de The Last of Us 2, quem me acompanhou ontem na live do State of Playville, foi muita gente na live, muito obrigado a todo mundo que estava lá inclusive, tá, a gente viu ao vivo a revelação do trailer de The Last of Us 2, mais um trailer, o trailer, né, a revelação do, bom, eu não vou falar, para quem não viu o trailer, mas tem a data, dia 21 de fevereiro do ano que vem, ou seja, os rumores estavam corretos, né, fevereiro de 2020 foi falado muitas vezes em diversos rumores, então tá aí, fevereiro de 2020, e, né, tem algumas outras coisas também, eles anunciaram a edição de colecionador do The Last of Us, parte 2, e é a seguinte, existem 4 versões, tá, eu vou começar da menor para, é, com menos coisa para que tem mais coisa, tá aí, ó, o jogo digital, né, e o jogo físico, obviamente você pode comprar, que se você comprar você vai ganhar um avatar, e se você fizer a pré-order você vai ganhar, aí eu não, eu não acho maneiro isso, você vai ganhar bônus no jogo, tipo assim, você vai ganhar uma capacidade de munição com upgrade e um crafting training manual, assim, se você comprar esse jogo na véspera digital, você vai conseguir isso aqui, então praticamente todo mundo vai ter isso, então não sei, né, não é um problema. Essa é a versão básica, o jogo só e tal, a capa é a L, né, boladona na frente e tal, nós temos essa versão que é a Special Edition, que vai vir, claro, o jogo, né, o Steelbook, que é iradíssimo, que tem a L tipo em aquarela, quem sabe do outro lado é o Joe, e tem o Artbook, tá, e aí você ganha um tema dinâmico e também avatares da PSN. Aí a gente tem, né, a edição de colecionador primeira, que tem a estátua da L, essa aqui eu vou, assim, eu vou te falar que a estátua do primeiro jogo é muito mais irada, que a L e o Joe, né, mas essa aqui também tá legal, é uma estátua da L irada, tem a pulseira dela, tem uns adesivos, uns pins, né, tem o Steelbook, tem o Artbook, tem um monte de coisa aqui. E tem outra versão que é a L's Edition, que é a mais boladaça, que eu acho que é essa que eu vou querer, que vem com a mochila que a L usa no jogo também, incrível, realmente, muito incrível, muito legal, eu não vi os preços, assim, eu tô gravando isso imediatamente depois que essas informações saíram, então eu não achei o preço ainda, mas em breve vai ter o preço pra vocês. Mas, vocês estão aqui para ver o trailer, nós vamos ver o trailer e nós vamos analisar, se você quiser ver a minha reação, tá, eu postei o vídeo ontem, ok? É o vídeo ontem lá no canal que eu gravei enquanto eu estava na live, então foi a reação na hora, se você quiser ver, eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês podem ver lá a minha reação. Mas agora vamos ver, vamos parar e analisar cada pedaço desse trailer, vamos lá. Uma escala de 1 a 10, ó, isso aqui é, eu acredito, tá, que isso aqui seja onde eles estão morando agora, quer dizer, acho que certamente é onde eles estão morando agora, mas fica a dúvida se esse lugar é o lugar onde o Joe e a L foram no final do primeiro jogo, que no caso era a vila lá do Tommy. A gente não tinha uma visão dessa assim, então não dá pra gente saber se é o mesmo lugar, mas vamos lá. Fumando o negocinho, tá bom, quanto você daria a nota para o nosso beijo de ontem? A gente já viu isso, né, que foi o coisa que a L com a menina era coisa lá, e aí eu já falei, né, que pra mim esse é um dos meus medos do The Last of Us, assim, eu acho que isso aqui é bait, tá? Eu espero que não seja um bagulho meio malhação, tá ligado? Ah, minha namorada morreu, eu vou matar todo mundo, não, eu queria que fosse algo mais profundo. Vamos lembrar que talvez essa seja a motivação inicial, e óbvio que se a namorada morrer, ela vai ficar louca, puta, maluca, claro, óbvio. Lógico, mas é tão, é meio manjado isso, morre alguém, né, e você fica louco e quer se vingar. É muito manjado, eu duvido que vai ser isso a história desse jogo, mas eles estão baitando. Vai ser, pra mim vai ser algo maior, tá? A gente nem sabe se ela morreu, inclusive, tá? Eu só tô especulando aqui. Eu adoro essas coisas, cara, porque o The Last of Us é tão complexo. O 1 é muito complexo, então esse aqui, espero que seja também. Aí tá aí a L, o gráfico muito bonito, claro. Nory Dog, musiquinha, dum-dum-dum. Ó, isso aqui, né, esse lugar aqui, já é uma visão que a gente não tinha daquela, se for aquela mesma localização, não é a minha visão que a gente tinha. Mas aqui é tipo assim, civilização voltando, né, eletricidade e tal, muralhas e tudo. E será que vai ter um gameplay, tipo, no meio dessas pessoas aqui, uma coisa, será que vai ter algo desse gênero e não só no campo, na guerra? Pode ser que tenha, acho que pode ser legal. Aí aqui tá a menina, isso aqui parece, é, parece ser bem gameplay, né, a gente vê o açougue aqui e tal, né, nada muito mais elaborado, ok? Olha quem decidiu se juntar a nós. Você sabe o, né, o caminho. Bom, novas rotas. Ó, marque os seus logbooks e tal, aí você vê aqui, né, é ela, a L tá com a menina lá, a namorada dela e... Quer dizer, não sei se namorada, né, pode ser só um lance, não sei, não ficou claro o relacionamento das duas, mas, é... Cavalos. Então, aparentemente, a gente vai ter mais gameplay de cavalo, que a gente anda de cavalo no primeiro jogo, mas é quase nada, né, então aqui parece que vai ter um pouco mais disso nesse jogo. E neve. No The Last of Us 1, o jogo é dividido em estações, né? Então, eu espero que esse também tenha isso, porque só neve, por favor, não, né? Aí tem um, um alce morto, ó, ó, coisa importante aqui que a gente tem que avaliar. Primeiro, tá aqui, entrou o lugar, tem os fungos e tal, e a L está de máscara de gás. Vamos recapitular. A L é imune ao vírus. No The Last of Us 1, ela não usa máscara de gás em homem nenhum. Ela é imune. Por que que ela está com máscara de gás? Eu tenho uma especulação. Porque ela não está sozinha. E talvez ela e o Joe, e o Tommy, que sabia disso também, decidiram não compartilhar essa informação com outras pessoas. Decidiram não dizer para os outros que ela é imune. Justamente para vagabundo abrir o olho e tal, e aconteceu o que aconteceu no primeiro jogo. Daí ela fica ali quieta e não ter ninguém, né, eu, eu, se eu tivesse que falar alguma coisa, eu diria isso. Ela está com essa menina, essa menina não sabe que ela é imune, e as coisas que aconteceram com ela, então ela usa a máscara para fingir que precisa, tá? Ó, para aqui, ó. Essa pessoa não parece aquela menina. Está meio ruim aqui a imagem, não dá para a gente saber, ó. É, pode ser que seja ela também, não sei, realmente essa imagem não dá para a gente ficar claro se é ela. Ok. Ó o barulho do clicker, loucura. Caraca, que take louco. Isso aqui, eu tomei um susto na hora do, quando eu vi ao vivo, né. O clicker aqui em cima dela, cruel. Só um tiro na cara não será suficiente, né. Você volta. Andando na neve e tal. Ela falou, quem? Onde você está? Como é que é o nome? Não, peraí. Dina? Where are you? Caraca, muita tensão, cara. Esse jogo é muito incrível, pelo amor de Deus. Ó o sangue. Ela acha que a menina está aí, é isso? Ó, e o cara pega ela ali. Sai de cima de mim. Por favor, pare. Atiraram, mataram alguém. Provavelmente, é o que a gente tinha especulado. Caraca aí. Aí ele toda arrebentada, mas olha como ela está forte, maluco. Realmente, deu uma malhada. Ó o Tommy. Tommy. Eu tenho que terminar isso. Ó, aquela tatuagem, né. Aqui na mão, que a gente já tinha visto em outras coisas. Olha esse take, cara. Então, assim, esse trailer pequenininho, tem três minutos só. Mostrou várias localidades. Aqui, por exemplo, não tem neve. Já é uma parte de uma cidade mais destruída. E é maneiro ter essa variação de cenários. Eu acho muito bom. E de novo no cavalo. Você não faz ideia no que você está se metendo. Olha aí, o gameplay no barco. Legal. Aí fala, você não sabe qual o tamanho do grupo dele. Você não sabe de nada e tal. E, aparentemente, ela quer se vingar. Com armados eles estão. Eu não ligo. Tremendo tudo aí. Você não pode parar isso. Aí ela começa. Matando geral. Aí a gente vê algumas armas aqui, né. A gente vê, claro, a shotgun. A gente vê a faca, que isso era óbvio que ela ia ter. Passando o rolo todo mundo. Aí ela rouba o machado do cara, né. Dá um calter, tira o machado do cara e dá nele. E ó, esse bicho aqui, eu não sei se isso aqui é um bloater, tá. O bloater era aquele inimigo do The Last of Us 1, que era meio gordão, assim, todo inchado. Tipo, bloater é inchado. Esse não pareceu bloater. Esse pareceu mais rápido, tipo, um fortão. Então, assim, eu espero bastante que esse The Last of Us 2 tenha diversos inimigos diferentes. E outros monstros também, né. Ó, aqui a gente vê um cachorro. Não tinha esse inimigo no primeiro jogo. Pelo menos não que eu me lembre. Tem cachorro no primeiro jogo? Eu não lembro de ter cachorro no primeiro jogo, não. Então, tem o cachorro. Aí a gente vê um inimigo aqui meio que armado, que nem um soldado. O cachorro. E é um cachorro, tipo, com uma roupa, armadura, sei lá. Aí tem os runners, normal. Os bichos tentam te atacar. E aí, grande momento, né. O grande momento. O que você está fazendo aqui? Que homem, meu Deus. Você achou que eu ia deixar você fazer isso sozinha? Incrível. É pra matar vagabundo, você pode contar com o Joe. Você pode contar com o Joe pra matar vagabundo. Claro. Claro. Louco. 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 Bom. Irado. Né. Mas eu realmente acho que eles estão beitando. Eles estão beitando total que a história vai ser isso. Morreu. A menina. Ela vai se vingar. E é isso. É vingança. Eu acho que... Pro nível de complexidade de The Last of Us. Eu acho que é uma motivação muito básica. Né. Claro que pode ser isso. E que desenvolva pra outra coisa. Né. Que desenvolva pra algo maior. Como foi no primeiro jogo. E é claro a relação da Ellie com o Joe. Essa é a parte mais importante. Porque o jeito que terminou o primeiro The Last of Us. Essa história não acabou. Passaram vários anos. E... Aquilo lá tem que voltar à tona. O que aconteceu lá. Com os vagalumes. Tem que voltar. Porque... Você acha que tudo que o Joe fez no primeiro não vai ter consequência nesse? Eu acho loucura. Tem que ter. Né. Eu nem passo pela minha cabeça não ter consequência sobre aquilo. Então... Vamos ver como é que essa história do jogo vai lançar. Eu nem sei se a menina morreu. Tá ligado? Eu pode... Isso tudo pode ser bait. Tudo pode ser bait. E eu acho que ia ser muito interessante. Se fosse um baitaço. Que... Ah não. Vai ser... Ah não. Morreu. Ela vai ficar bolada. Vai se vingar. Não. Isso é muito básico pra The Last of Us na minha opinião. Vamos esperar. Que... Né. Vamos ver o que vai ter. Sinceramente... Não precisa mais trailer. Não precisa mais dar chega. 21 de fevereiro. Vai ser o dia que esse jogo vai lançar. O Joe tá aí. Tinha muitas especulações. Ah não. O Joe tá morto. Por isso que ela ficou louca e tal. Não. O Joe tá aí. E tá no bonde, irmão. E eu acredito que assim... Nesse jogo a gente sabe que a gente vai controlar a L o jogo inteiro. Mas deve ter algum momento que a gente controla o Joe. Que nem no primeiro a gente controlou a L, né? Irado. Irado. O que vocês acharam, galera? Desse novo gameplay. Novo trailer. De The Last of Us Part 2. Comenta aqui embaixo, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.